ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltantes invadem o hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro, roubam o caixa eletrônico e fazem funcionários reféns. Em Uarini, presos queimam colchões e fazem tumulto na madrugada. Em Uarini, educadores protestam na Assembleia Legislativa do Amazonas e secretário de Educação do Estado não comparece para dar explicações sobre a falta de acordo. Amanhã, mais de 40 bairros das zonas norte e leste de Manaus vão ficar sem água. E sobe para 103 o número de casos notificados de sarampo no Amazonas. Algumas unidades de saúde na capital já estendem o horário de atendimento para a aplicação da vacina. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Educadores lotaram a Assembleia Legislativa do Amazonas em mais um dia de greve. E mesmo com a convocação feita pelos deputados estaduais, o secretário de Educação, Lourenço Braga, não compareceu para dar explicações sobre a falta de acordo do governo com a categoria. Parlamentares prometeram acionar a justiça. Os grevistas chegaram cedo na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles lotaram a parte de fora e também o auditório da casa. A nossa luta, ela transcende a questão econômica. É uma luta por dignidade, por justiça e por respeito. Nossa luta é por R$ 14,50 por dia. O governador quer nos dar R$ 4,25. São os números que não agradam a categoria porque não é uma proposta que valorize os anseios da categoria dos professores. Até os professores de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, se juntaram aos grevistas da capital. O que nós gostaríamos de estar hoje fazendo é aquilo que nós sabemos fazer de melhor, que é educar e formar os nossos alunos. Mas, infelizmente, esperamos demais, quatro anos. No plenário do Legislativo, a movimentação também foi grande entre os deputados estaduais. Todos na expectativa de ouvir os argumentos e propostas da Secretaria de Estado de Educação a respeito da greve. Hoje era para ter sido o dia D de negociação com os educadores. Mas o secretário de Educação do Estado, Lourenço Braga, convocado pelos deputados estaduais para dar explicação sobre a greve, aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, não compareceu. E teve parlamentar que prometeu até acionar a justiça. Um ato de improbidade seríssima, o não atendimento a uma convocação, o secretário Lourenço é formado em direito, é professor universitário, e ele deve honrar aquilo que a Constituição estabelece. Ele foi convocado, ele não foi convidado, ele tem um dever legal de comparecer. Quem compareceu na Assembleia foi o secretário executivo da Seduc, Marcelo Campbell, que não chegou a subir na plenária. Segundo ele, foi pela tensão criada no local. Quando nós chegamos na Assembleia, o que se encontrou foi um clima extremamente hostil. Tivemos companheiros nossos aqui da Seduc, que foram inclusive ameaçados fisicamente, tiveram que sair de um ambiente com escolta de segurança. Você imagina então o clima que estava instalado para a chegada do secretário para fazer a proposta. Enquanto isso, a greve ganha força e segue por tempo indeterminado. A categoria não aceitou os 14,57% oferecidos pelo governador Amazonino Mendes. Nós entendemos isso, inclusive, como uma falta de respeito com essa categoria que busca o diálogo. A categoria permanecerá em greve por tempo indeterminado, até que venha uma proposta que seja a altura dos trabalhadores em educação e também que atinja aos aposentados. E em Parintins, os professores também continuam em greve. Eles permaneceram acampados desde a madrugada em frente à sede da Secretaria de Educação no município. Professores da Rede Estadual de Ensino passaram a noite acampados em frente à sede da Coordenadoria da Seduc em Parintins. Na madrugada de hoje, nossa reportagem esteve no acampamento, conversando com os manifestantes. Nós continuaremos aqui durante toda a semana, até que seja feita uma proposta decente pelo governo do Estado e não desistiremos. Pela manhã, as atenções se voltaram para a audiência pública na Assembleia do Estado, que não aconteceu. A manifestação dos professores pelo pagamento da reposição salarial de 35% aqui no município de Parintins foi marcada por dois símbolos. Um deles, a paródia das toadas e o outro, o caixão, que reapareceu na tarde de hoje. Os professores vão passar mais uma noite acampados aqui na Praça de São Benedito, na zona leste da cidade. O secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, anunciou hoje que deixa o cargo para concorrer às eleições de 2018. Quem deve assumir a pasta é o tenente-coronel da Polícia Militar, Anésio Paiva. Outra mudança na SSP é Juliana Tuma, que sai da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente e assume a subsecretaria do órgão. 23 municípios do Amazonas vão ter mais iluminação pública. A doação foi feita pela Prefeitura de Manaus e uma das metas é inibir a ação de criminosos. A iluminação era utilizada nas ruas de Manaus e foi substituída por LED. 100 lâmpadas para cada município é o princípio geral, mas na verdade nós temos mais para distribuir. Os municípios estão às escuras e não podem ficar assim. Agora nós estamos na parceria público-privada que vamos fazer, nós pretendemos trocar todas as iluminárias de Manaus, todas as iluminárias de LED, por aquelas que refletem imagem e vídeo. Borba foi uma das cidades contempladas com a doação. Apenas metade do município é iluminada. O prefeito da cidade disse que receber as lâmpadas gera economia aos cofres públicos. Além de estar economizando, nós estamos embelezando nossa cidade e melhorando também na questão da segurança pública do município. A intenção é beneficiar todos os municípios do Amazonas. Hoje, apenas 23 cidades receberam 100 lâmpadas. Com mais luz, a ideia é inibir a ação de criminosos. A seguir, presos da delegacia de Uarini queimam colchões e fazem tumulto na madrugada. E assaltantes roubam dinheiro do caixa eletrônico do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro e fazem funcionários reféns. É depois do intervalo.